Ai caramba, aonde que eu vim parar cara? Que lugar que é esse? Parece ser muito grande É uma masmorra gente, que é isso? Então finalmente você chegou, o escolhido para dar todos os poderes Pera aí, como assim o escolhido para todos os poderes? Eu não estou entendendo nada disso daqui Eu estava na minha vila do Minecraft e do nada eu estou numa masmorra extremamente grande Eu vou te explicar rapidamente, você foi o escolhido para dar todos os poderes de todos os Miraculous Você está no mundo poderoso dos Miraculous e seu objetivo é utilizar todos esses poderes Venha, dê uma olhada Pera, o Miraculous você fala do Ladybug, do Cat Noir, etc? Exatamente garoto, você é digno de utilizar todos esses poderes Caramba, isso daqui galera é a caixa que eles usam para guardar os Miraculous E olha só, tem aqui o Miraculous da Borboleta, o do Ladybug, do Cat Noir Tem até mesmo o da Raposa, Abelha, Tartaruga e o do Pavão Beleza, já peguei todos eles aqui já Cara, que louco, deixa eu até fechar essa caixinha Enfim, quem que é você cara? E por que você me trouxe aqui mesmo? Que eu acabei me esquecendo? Ah, tudo bem, olha só, eu sou um guardião, antes de qualquer coisa, tome, esse é o meu Grimório E aqui tem tudo que você precisa saber sobre como utilizar ou até mesmo como criar os seus, meio que... Miraculous, né? Entendi Ok, 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 mas dá uma olhada aqui É, digamos assim que você tem uma missão Essa aqui é a poderosa Hidra, no caso é uma representação dela E o seu grande objetivo é utilizar meio que todos esses bichinhos para salvar e destruir essa Hidra, ok? Salve o mundo Beleza, beleza, então o meu objetivo aqui galera é usar todos os Miraculous para tentar defender Ou melhor dizendo, derrotar a Hidra e defender esse planeta aqui dos Miraculous, beleza? Deixa eu dar uma olhada nesse Grimorgue que ele me deu Beleza, tem um crafting aqui e tudo mais, porém a gente já tem os Miraculous, né? Não precisamos do crafting Uou, olha só isso daqui Temos aqui os Miraculous da Ladybug, galera, que são os brinquinhos dela O anel do Cat Noire Olha só o da borboleta Mais maligno de todos, da ilusão Olha só, isso daqui deve ser o poder máximo dele Etc, galera, tem muita coisa aqui Olha só o da tartaruga Tem bastante coisa que a gente vai precisar aprender Mas é só isso, e agora? O que eu faço para derrotar essa Hidra aqui, mano? Muito bem, vamos que você já está um pouco meio que atrasado Lembrando, você vai... Ele entrou num buraco, estou indo, estou indo Venha, venha, venha Você vai ter que utilizar todos os poderes dos Miraculous para derrotar essa poderosa Hidra Mas para você encontrar ela, primeiramente você vai precisar deste mapa Esse mapa, possivelmente, você conseguirá localizá-la E para você sair para essa missão Eu estou vendo aqui, é bem alto aqui, não tem como pular aqui, velho Peraí, vocês... Nossa, mas... Exatamente, cara Para isso, você vai ter que utilizar este amuleto Que vai permitir você meio que... Conseguir sair dessa massa boa Aqui, olha, tome Cara, mas um amuleto, beleza Um amuleto do voo, está falando aqui? Beleza, eu consigo aqui, galera Pelo jeito, voar quando eu estou com esse amuleto equipado na minha hotbar Enfim, é... Beleza, cara Estranho, eu te vejo logo mais Eu vou tentar destruir a Hidra, beleza? Ok, utilize os Miraculous com sabedoria Até mais! Ha, 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 ha Enfim, temos aqui o nosso primeiro desafio, galera Eu vou ter que usar todos os Miraculous aqui Eu já tenho todos eles Eu vou primeiro colocar o do Cat Noire, galera Que eu acho que vai me ajudar a sair daqui Tá, deixa eu clicar Olha só, já apareceu aqui o Cat Noire A Lady Noire E o Ancient Tiniz, né? Que é basicamente o Ancient Cat Noire Enfim, vamos lá Eu vou selecionar o primeiro aqui, que é o Cat Noire normal Olha só o bichinho do Cat Noire Mano, que louco, velho Tá bom, ele está aqui, galera Agora a gente precisa se transformar nele Deixa eu vir aqui com o meu anel E clicar em... Uou! Mano, me transformei no Cat Noire, mano Ha, ha, ha Que legal, tá? Vamos ver as habilidades dele, galera Eu tenho aqui... Uou Cataclisme Cataclisme, galera O poder da destruição Olha isso, eu consigo destruir Várias coisas que eu lanço, mano Olha isso aqui Destruiu tudo, mano Ha, ha Tá apodrecendo tudo Enfim, beleza Tenho esse poder aqui Porém, temos que seguir em frente, galera Deixa eu pular Bom, tô conseguindo voar Beleza Acredito que esse amuleto aqui do voo Ele tá me deixando muito forte Vai, desce, desce, desce E... Boa! Chegamos aqui, galera Estamos no mundo dos Miraculous do Minecraft E agora a gente só vai ter que ir atrás da Hydra Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada melhor nesse mapinha aqui Uou Peraí, eu consigo fazer um... Consegui fazer uma paradinha aqui, viu, galera Ó, o meu cajado, galera Ele lança uma espécie de poder, aparentemente, mano Olha que legal Toma Ha, ha Cara, isso é muito bacana Dá pra gente lançar Uou Que isso? Cheguei Caraca, calma, cara Eu te ajudo aqui Não se preocupe Toma, meu parceiro Toma Que isso? Quem que é você, Mário? Você tem que vai afuros Não se preocupe Peraí Peraí Você é a Ladybug e o Cat Noir? Não, não, não Peraí, o Ladybug e o Cat Noir, eles são meio que namoradinhos, mano Que negócio que é esse? A Ladybug é menina Você é menino Calma aí Eu sou o Mr. Bug Mr. Ah, o Sr. Bug Exatamente Mas peraí Opa, essa aí Eu achei que eu era o único cara que conseguia utilizar os poderes Mas, aparentemente, você também foi escolhido? É isso que eu queria falar pra você Um cara falou pra mim que eu era escolhido pra salvar esse mundo aqui De uma tal Hydra É, isso foi falado pra você também? É, é, exatamente E eu tive que utilizar os poderes aqui, entendeu? Dos Miraculous aqui Aliás, eu tenho todos É, por acaso você tem todos também Cara, eu tenho todos Nossa, eu me destransformei Eu acho que eu fiquei muito tempo transformado Ai, cara Acontece É, é principiante, né? Deve ser a sua primeira vez, aparentemente É, aparentemente é a minha primeira vez, cara Mas eu destransformei Vou deixar aqui o meu Miraculous no Cat, né, galera? Da destruição e tudo mais aqui E vou ter que meter o pé, cara Vamos fazer o seguinte, ó Já que a gente tá nessa mesma missão Que tal a gente se juntar Pra conseguir acabar mais rápido ainda com essa tal Hydra? Tudo bem, então Eu acho que pode ser uma ideia muito boa Eu achei que eu ia ter que lutar contra ela sozinho Ela tem três cabeças Será que tem mais algum pra aqui? Pra lutar com a outra cabeça que falta? É, então Pelo menos ela vai ter que derrotar um cada um aqui Mas peraí, vira um pouquinho, mano Eu tô vendo o seu brinco daqui, velho Olha o seu brinquinho ali Sim, cara Eu tô usando aqui o meu brinquinho aqui, rapaz Que me dá os poderes Eu vou colocar aqui Eu vou colocar o Mr. Bug também, galera Ó, tem a Ladybug que é a primeira E o Mr. Bug é o segundo Que é, no caso, a forma homem, né? Ó, tamo aqui Olha o meu bichinho da Mr. Bug É, mas só que agora eu tô com uma bandana por cima da bandana Isso acaba deixando a melhor Tá, tá, vamos lá, cara Ó, eu vou te ensinar aqui a utilizar aqui o ioiô, tá bom? Três, dois, um e... Uou! Pera, pelo jeito tem o ioiô pra usar e a gente consegue Uou! Usar o ioiô como um jeito de agarrar as coisas e... Caramba! Exatamente, cara E com isso aqui a gente pode escapar, meu, que tá Do poder da Hidra Que é bem poderoso, tá bom, cara? Caramba, que louco, velho Você sabe alguma coisa onde tá a Hidra? Se eu não me engano, rezam a lenda que a Hidra fica meio que num bioma meio que vermelho E tudo mais Meio que, né? É daquele jeito, velho Pera aí, você tá me dizendo que você não ganhou o mapa É, não, eu ganhei um mapa aqui, entendeu? Mas eles dizem que a... Ô, eu tô vendo ali A cabecinha de uma Hidra, mano Exatamente, cara Ele não te mostrou como que é o exemplo de uma Hidra, não? E tudo mais Ele mostrou pra mim, pelo menos Não, ele mostrou pra mim É que eu sou meio burguinho mesmo Mas, ó, deve tá mais aqui pra frente, eu tô vendo Exatamente, eu tô vendo aqui o bioma vermelho Exatamente aqui, exatamente aqui Porra, a cor da Ladybug É o do Mr. Bug Deixa eu fazer o seguinte, ó Eu vou só testar os poderes aqui do Mr. Bug Vamos lá, 3, 1 e... Uou! Lucky Charm Basicamente a Ladybug, ela testa a sorte, né, mano? Ó, o que que é isso aqui? É um bloco de... É um bloco de charme Bacana Eu acho que você não deve estar... Ai, eu perdi meus poderes também, cara Você perdeu seus poderes? É, eu acabei utilizando por muito tempo também, aparentemente Cara, mas peraí Como que eu uso meu charme aqui pra fazer coisas benéficas, velho? Meu charme não tá sendo usado E eu perdi meu ioiô também, mano Isso é um começo pra perder tudo, será? Não sei, mano Tô tentando aqui ver Mas, pelo amor de Deus Tô achando que o Noir doido não tá sem charme, filho Ele não tá conseguindo ter sorte, não Não tem poder, velho Não tem poder, galera Eu queria testar mais meus poderes aqui do Ladybug Do Mr. Bug, na verdade, né? Mas, não, não tem não, mano Eu vou fazer o seguinte, ó Vou me transformar Pronto Me destransformei Vamos usar outro Miraculous, mano Vamos usar um diferente, olha só Usa você o da raposa E eu vou usar o do pavão aqui, beleza? Tudo bem, cara Não se preocupe Vai, eu vou ter que colocar aqui o meu Miraculous 3, 2, 1 Ativei E agora... Coloquei O meu tá aqui Olha que é meu Aqui, que louco É um pavãozinho Deixa eu virar ele, vai Esse é legal, hein É, eu tô tentando... Peraí, eu tenho que pegar o negócio dele na mão aqui, ó Foi! Ativei ele Olha o jeitinho que eu tô de Miraculous aqui, mano Toma Eu também não vou ficar pra trás, não Eu vou criar várias ilusões aqui, tá bom, cara? Vamos logo Antes que esse poder aqui acabe Vai, vai, vai Vai, vamos logo Vamos testar os poderes dele depois Ó, galera Aqui é o bioma basicamente da Hydra Deixa eu ver o que eu consigo lançar Ou eu consigo fazer uma pena, mano O que eu faço com pena? Eu crio penas no meu poder Eu vou ter pena de você, isso sim Ô, 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 para de fazer essas piadinhas internas aí, mano A gente precisa encontrar Ô, aquela colina ali tá muito estranha, véi Exatamente Se eu não me engano, é aqui que habita meio que uma Hydra, né? Porque eu acho que ela precisa de um local grande pra se esconder, né? Ô, 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 ô Apareceu! Apareceu o nome dela já, galera Vamos lá Usando o Miraculous aqui do pavão E você, o da raposa Eu acho que a gente conseguiria derrotar ela, hein, mano? Exatamente Exatamente, com certeza Eita, eu já encontrei Dá uma olhada aqui Ela tá ali embaixo Meu Deus, eu tô vendo só o pezão dela Eu acho que chegou a hora, mano Quem que vai ir primeiro, velho? Você ou eu? Ah, eu posso ir Não se preocupe Que cara mais maluco, gente Ele já caiu lá já Tá tudo tranquilo aí, mano? Tá tudo tranquilo Pode pular, cara Ela ainda não ativa Que isso? Ai, meu Deus do céu Tá tudo tranquilo Eu tô vendo Eu tô vendo ela cuspindo Mano, por que que tá invisível a cabeça dela, velho? Isso é normal? Eu acho que não Mas assim Vamos tentar ver que acabar com ela aqui, cara Meu Deus Que isso? Alguém usou alguma poção nela Peraí, eu vou testar Meu Deus O que que tá acontecendo? Ela tá com as cabeças invisíveis, velho Tá cuspindo fogo invisível Eita, pega Oxi Cadê a Hydra? Ela virou esse bicho enorme Que paulinho Meu Deus do céu Calma Eita Mas eu ia falar pra você Esse bicho aí parece ser mais poderoso Do que a própria Hydra Pra você ter uma ideia Eu acredito que ele tava só usando o disfarce da Hydra, galera E tava tentando dominar esse mundo aqui dos Miraculous Entendeu? Provavelmente deve ser um Miraculous também poderosíssimo E olha como ele brilha aqui Ele é diferente Nossa, ele dá muito dano Mano, ele tira um de vida, meu A cada tapão que ele me dá Calma Tive uma ideia aqui, cara Olha só Eu acho que vou virar o Miraculous da Tartaruga Aqui, ó Calma, calma, calma Vira, vira, vira Boa Eu já tô vendo que você tá até com o bracelete dele Olha lá Aqui o Miraculous da Tartaruga Que legal Boa Tá, olha só Eu defendo e você arrebenta no soco, pode ser? Beleza Perfeito, cara Você tá com o Miraculous da Tartaruga Da defesa mesmo Pode ir Beleza Tô defendendo, cara Vai, vai, vai Ele tem que ir até mim Agora arrebenta ele Peraí que eu tô tentando usar alguns poderes meus aqui, velho Mas... Boa, apertou aqui, galera Escolha o seu Sinti Monster Dá pra gente escolher basicamente os Sinti Monstros que a gente quer Eu vou sumonar aqui um Lollipop enorme Que são um monstro de pirulito, velho Será que ele ataca o que eu mando ele atacar? Eita, pega, eita, pega Vai, vai, acalma com ele Acalma com ele Ele tá me seguindo aqui Mas ele não bate no... Olha lá, peraí Ele vai bater, ele vai bater É, Paulinho Meu Deus do céu, cara Eu acho que é meio complicado Nossa, ele tomou um hit só, mano Você viu? Ele tomou um hit Que isso? Esse bicho é muito forte, cara Ai, caraca Eu tô tentando tankar com tudo que eu tenho aqui, velho Tá difícil Ai Foi Tá, peguei outra aqui Vamos usar o... Vamos lá, sei lá É o Kuro Kuro Niko Eita, pega É um gato Ele vai atacar Esse gato vai atacar Esse gato vai atacar Foi Nossa, ele tá brigando com o bichão, mano Nossa Mano, esse bicho é muito forte, cara Esse bicho é muito forte, velho Eu tô tentando usar toda a minha defesa aqui Mas não tá dando, não Esse bicho é muito poderoso Boa Conseguimos trazê-lo aqui pra fora Agora bora usar esse Miraculous aqui da Benny Que joga o ferrão, né Como se fosse um peão Aqui, ó Toma, ferrão na cara Caramba, a gente... Beleza, eu tô defendendo Eu tô defendendo, cara Não se preocupe, vai A gente lança ferrão nele, velho Que... Ferrão na cara Eu acho que ele já tá quase indo de base, hein, mano Deixa eu fazer o seguinte Eu não sei, mas ele é muito forte Não, é muito... Que muito forte ele é mesmo, velho Vamos usar aqui o da borboleta, galera Vamos lá Ver o que o da borboleta tem Opa, tudo bem? Me transforma, por favor Em um da borboleta Foi, mano Estamos aqui Isso, virou um lordzão muito louco É, virou um lordzão muito louco E agora eu consigo bater com essa... Meu Deus Com esse cajado que eu tenho aqui das borboletas Eu tô tentando usar as habilidades dele aqui Porém as habilidades dele não... Não sei Não tá fazendo muito sentido, não Viu, Paulinho Ai, cara É meio complicado, velho Eu usar esse poder Mas ele já começou a quebrar minha armadura, velho Nossa, tá me dando muito dano Já não tá funcionando mais minha defesa Sério, sério Peraí, deixa eu... Eu vou ter que transformar Eu vou ter que transformar em outro, galera Deixa eu pegar aqui Nossa, o dobro tá cheio de pena No meu inventário, velho Que isso? Essa pena acabou me atrapalhando, mano Mas deixa eu usar aqui o... O Miraculous da tartaruga Vamos lá, ó Carapaça Opa, tudo bom? Eu prefiro... Eu preciso virar... Uou Que louco, mano Esse tartaruga é muito da hora, velho Tá, deixa eu chegar aí Segura ele que eu vou ter que trocar o meu Miraculous Aí, beleza Ai, caraca Segura ele aí Troca aí, troca aí, cara Troca aí que a gente vai bater nele Foi por pouco Tá, calma Eu já tive uma ideia Eu vou tentar utilizar o que... Cadê meu escudo? Meu escudo sumiu, mano É sério? Ah, você tá de sacanagem Sumiu, meu escudo Sumiu, gente Meu Deus do céu Tá, a gente vai ter que usar o poder agora completo Vai, vamos lá Vira o seu Miraculous seu aí Que eu vou virar outro meu aqui, mano Beleza Tá, tô transformado aqui, cara Não se preocupe Tá bom, vai Vamos lá Eu vou virar essa... Mano, essa rena aqui, galera Boa Vem Me transformei Foi Tô aqui com os poderes, eu acho Nossa Falta Dá muito poder, véi Dá muito poder Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, Paulinho A gente vai acabar com ele Tá na reta final, mano Tá na reta final, vai Eu vou usar os poderes máximos aqui do Miraculous Vamos Agora vai, Paulinho Eu acho que eu vou dar a sua Vai, vai, vai Miraculous Vai, 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 vai Toma Nossa Foi Foi Mano, usamos todos os Miraculous E derrotamos a famosa Hydra Que na verdade não era a Hydra, galera Era aquele bichão que a gente viu lá Que tava fantasiado de Hydra Ou melhor dizendo Fazer uma ilusão Pra tentar roubar Esse planeta aqui Com certeza aquele bicho Era mais forte que uma Hydra, né, Paulinho? Com certeza, cara Que dificuldade que foi fazer esse negócio aqui Ai É Meu Deus É, deu pra ver que Nossa, voltei aqui Cadê aquele cara, velho? Pô, aquele cara nem tá aqui Mas a gente trouxe Cabamos com a Hydra Que na verdade não era nem Hydra, né, galera? Mas enfim, gente O vídeo vai terminar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu mostro todos os Miraculous E eu quero saber se vocês querem que eu mostre o poder máximo Daquele do pavão Que a gente consegue transformar várias coisas Que eu fiz um bolipop gigante lá de pirulito Pirulito enorme, tá ligado? Então Deixa muito like aí Que o Donizinho vai atrás pra vocês, beleza? Agora Esse vídeo vai terminar por aqui Um beijão Até o próximo E fui! Tchau 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 Tchau